Olá a todos, eu sou o Weasley, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ori and the Blind Forest. Antes de arrancar, vou-vos pedir desculpa, mas vou gravar com a ventoinha ligada, tal, um puto do calor, que eu daqui a pouco, se não continuo a gravar com isto ligado, vou parecer uma raio de uma destiladora cheio de suar. Portanto, peço desculpa se vão ouvir aqui um bocadito de... tranquilo. Bom, malta, antes de mais, muito obrigado também por terem compreendido aqui a cena que eu tive para ali ontem, lá, whatever, aqui do Ori, estamos em sítio novo, estamos a continuar a nossa aventura, houve pessoal que me disse, Weasley, perfeitamente normal, aquela parte onde tu estavas empancado tem a ver com este novo, com esta nova edição, portanto, houve muita gente que nem sequer chegou ali e aquela parte é mesmo difícil, o pessoal também a dizer que ficou lá empancado. Portanto, sem mais demoras, vamos arrancar. Obrigado por terem dado tanto apoio nesta série, estou bem contente por estar a trazer isto para vocês e pessoal, vocês só me revelam que realmente são super épicos, malta. Ah, já agora, eu acho que com a nova cena que nós apanhámos, deixa-me lá ver se eu consigo, onde é que eu vejo as cenas do nosso Ori, como é que é? Bom, whatever, nós apanhámos uma cena que eu acho que... Já, agora podemos rebentar com isto, deixa-me lá ver. Se pressione e segure para usar a chama de carga, pois era isso, era isso que eu estava a pensar. Até aí não dá, aí eu pensava que iria conseguir arrebentar com isto. Pressione, então, para usar a chama de carga. É que eu ontem depois experimentei aqui. Calma aí. Não é isto, foi uma cena de chama de carga. Chama de carga... Chama com feisca e às vezes um ponto de habilidade. Ah, és-me, parto, eu tinha uma cena que... Isto, olha. Ya, espera aí, espera aí, pronto. Já está a carregar a cena. Ah, voilá! Porquê que não dava para fazer aqui ao pé? Ah, não sei. Porquê que não dava para fazer ao pé? Tem que ser num sítio mais aberto. Ou temos que encher a barra? Ah, vamos ter que encher a cena. Está bem, pronto. Temos que ir matar bechezas e coisa. Portanto, agora com aquela macacada já podemos, de facto, então, arrebentar com coisas mais potentes. Deve ser o caso, não é? Bora lá para o pé. Ah, agora não dá. Espera aí. Opa! Nice. Bora, porque não há de ter... Vamos encher a cena. Vamos encher a cena. De certeza que vai dar para a coisa. Espera aí, deixa-me só ver, então, para onde é que temos que ir. Estou cismado ali com aquela merda. Quero ir arrebentar com aquilo. Temos que ir para cima, para a direita. Ok. Primeiro quero ver se consigo arrebentar, de facto, com esta cena. Alrighty then. Pimba, pimba. Será que agora já vai dar? Ah, lé. Pronto, é isto mesmo. Pronto. Temos que ir enchendo a coisa. Para depois arrebentar. Bora. Este jogo é fantástico, não é, pessoal? É mesmo lindo. Pronto, o gajo que quando tem ali... Quando é madeira, ele consegue subir só ficando a carregar no espaço. Quando não é, temos que, de facto, que... Para mover, eu acho que já fizemos isto. Não, queremos aquilo para baixo. Queremos aquilo para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo. Para poder saltar lá para cima e depois ir para o outro lado. Ok, bora. Tranquilíssimo. Pois é, meu. Ori and the Blank Forest. Pessoal, já agora. Pois é. Porquê que eu estou com este riso maléfico? É que acabei de gravar Until Dawn. E, meus amigos, não acabou ainda. Pois é. Pessoal, episódio fenomenal. Fenomenal mesmo. Para mim, eu estou sempre a dizer... Ou isso, ele também é sempre... Para ti é sempre o melhor. Mas, de facto, é, pessoal. Este foi o mesmo impecável. Vocês não têm noção a brutalidade do episódio que está ali, pessoal. Divertiu-me tanto, 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 tanto. Vocês não estão bem a ver. Foi mesmo espetacular. Ah, espera aí. Será que o gajo daqui depois só é capaz? Se estiver... Estava aqui a pensar. Portanto, às 5 da tarde, à partida. Se é que eu não... Se não for atrasar a cena, já agora peço desculpa por ter atrasado mais uma vez o rei do episódio. É pá. Estar em casa com os putos, um gajo pensa que tem mais tempo. Mas não. Não tem mesmo mais tempo. Bem, pelo contrário. Mas, pronto, faz parte. Eu, desde já, agradeço-vos a vossa... A vossa compreensão. Estas cenas é mesmo assim. Sai daqui e não mates o meu pequeno Ori. Oh my God. Vai, 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 Ori. Aperta contigo. Hoje já matámos este novo Caesar, motherfucker. E os gajos são um bocado gajos. Pronto, e agora? Deixa-me lá ver. Ah, está aqui este portão. Bora, vamos acabar com isto. BAM. Bem jogado. Pronto, agora não há cenas que nos parem. O que é isto, man? Que nojo? Que puta de nojo é este? Oh my God. A sério? Oh, 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 oh. Bora experimentar. Ah, dá para subir. Que nojo. Que nojo. Uau, 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 faco, faco, faco. Vai lá para cima. O que é que a gente pode fazer aqui? Nada. Então como é que eu subo? Estava a pensar que isto pudesse dar um boostzito. Ah, dá para subir para este lado. O Eldauma está pronto. Então bora lá gravar. Bora lá arrebentar com isto. Ah, calma. Então agora. Aros de habilidades. Não temos mais habilidades nenhumas. Pois não. Por que é que ele não consegue? Não consegue. Agora lá tem de estar a ir ali àquele lado. Oi, 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 oi. Ok. Vamos para ali. Posso descer? Oi, calma, o arinho. Posso descer? Não posso descer? Então como é que eu vou para ali? Uou. Olha, 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 olha. É tão burro. Às vezes. Calma. Como é que eu vou para ali? Se já tenho que ir à volta, não é? Ah, ok. Quando abrir o outro portal das quatro cenas. Ok. Já estou a ver a cena. Tudo bem. Agora a partida já devemos ter aqui... Já podemos aproveitar com isto. Ok. Deixa-me lá ir vendo o mapa. Ui. Está aqui uma cena em baixo um bocado do... E olha lá aquela cena ali no tronco, meu. Parece-se uma cabeça de uma cena qualquer, meu. Oh my god. Ui. 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 Cegada. Aqui dá para pelo menos uma vez. Tranquilo. Vai, mais uma. Enquanto estivermos aqui, estamos bem. Não há grande problema. Bem jogado. All righty then. Você encontrou uma célula de vida. Agora, temos mais vitalidade. Encontre células de vida para aumentar as suas chances de sobreviver. Ok doki. Portanto, aqui para baixo nada. Temos que ir outra vez para cima, não é? Então temos que sair desta câmara. Olha aí. O outro pequeno ori. Tu não me faças uma coisa destas, amigo. Ui. Agora, de facto. Ah. Hehehe. É uma macota, graças. Uou. Bem jogado. Ainda não dá? Não. Estou sempre a dizer mesmo a cena. O que é que ele está a dar... Ah, porra. Olha aí, oh cabrona. Não consigo. Não consigo gravar. Espera. Então vai, deixa-me basar aqui para este lado. Ui, ui, ui. Ui, ui. Eu se calhar não podia ter vindo para aqui. Será? Oh, ok. Não foi mal. Não, nós já estivemos aqui. Então vá, vamos descer. Vamos descer. Descer para baixo. Não é? Ah, que faco. Sorry ori. Merda, carago pá. Ah, temos que fazer esta parte outra vez. Ah, que bosta, meu. Sorry. Ah, ok. Esta parte tem que achar de ter que repetir. Mas pronto, faz parte. Bora. Pã. Skabushi. Temos que vir cá outra vez abaixo, pessoal. Já, temos que ir ali abaixo outra vez. Então vá. Ah, não há hipótese. Temos que sempre bater ali a primeira vez. Uma vez, pelo menos. Ok. Célula de vida. Vamos gravar aqui. Depois de apanhar a célula de vida. Ah, pum. Ok. Está feito. Bora para cima. Ora, ora aí. Bora. Vai, ora aí. Vai, vai. Ah, ah. Ah, ah. Bé. Ah. Acham que eu me estou a divertir? Eu estou-me a divertir. Ah, grande, pessoal. Joguinho tão bom o meu. Para descontrair. Apesar de ter esta componente da morte. É muito fixe. Ah, espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Viram? Viram mesmo que eu? Vamos lá matar aqui a Senhora Aranha. Vamos lá matar a Senhora Aranha. Para poder... Ahm. Rebentar aquela cena lá em cima. Pois parece que ele me deu informação. Oi, calma. Faco, calma. Calma. Ah, é por aqui. Estou-te o cronco. Oh. Ah. Já, o gajo. Já, isto engana. Porque vocês por aqui podem ir por cima. Para saltar, está num plano diferente. Estou a compreender? Está lá... É pá, é difícil de perceber, mas... Aqui esta cena está mais para lá do que é. Vai pescá-la, pessoal do Weasel. Estás a dar já de cabeça às pessoas. Boa. Então, mas porquê que eu não posso arrebentar com isto? Talvez aqui em cima. Com esta. O El de Alma está pronto. Vamos gravar aqui, então. Sempre há mais qualquer coisa. Pá. Ok. Caiu lá para baixo já. Já deu. Matar aqui. Sempre há mais qualquer coisa. Portanto, caiu lá para baixo. Como é que a gente pode ver? Ok. Aqui à partida não há problema. Ui, então caiu mesmo para onde? Ok. Vamos para baixo. E aí, o que é que será que... Está certo. Pá. Pronto. Tudo bem. Tenho que cair em cima daquilo. Eu gostava de saber era onde, não é? Dá para ver. Ah, está aqui a luz. E aí, é isto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Almex. Bidinex. Pronto. Aquilo caiu mesmo cá para baixo para nós podermos acessar aqui este ponto, né? Bem, olha, encontramos mais uma célula de energia. Agora você pode coletar e usar mais energia. Lembro que podes usar energia para criar um L de alma e salvar o jogo. Ok. Correiro. É bem, é bem, é bem. Já dá? Já dá? Então gravamos, se calhar, aqui ao pé disto, não é? Já viram a cena da árvore para se desaparecer? Portanto, gravamos aqui em baixo. Bora, bora. Ah, ok. Isto veio para aqui mesmo só para poder... Ai, filho da mãe. Ai, estas aranhas são muito macabras, meu. Uou, 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 uou. Nada, daqui não conseguimos acertar. Uuuh. Bah, mesmo nas trombas. Ui, calma aí que estes gajos não são nada simpáticos. Aí. O som continua... Épico. Uau. Olhem lá este mundo subaquático, pessoal. Ai, lindo, meu. Como é que a gente vai para lá? Devemos ter que apanhar uma habilidade qualquer para andar debaixo de água, né? Só pode. Ui, ai. Agora dá o louco, meu. Bom, bora lá. Ups. Bora. Bora. Aqui já dá. Já dá. Toma lá. Apenas aqui com este. Yes. Ganhamos um ponto de habilidade. Bora criar aqui um L de alma. Fixo. E agora criar um ponto de habilidade. Portanto, se calhar vinha aqui para o ataque. Bora. Já. Temos o quê? Queimadura de chama de carga. Aprimora o raio e o dano da chama de carga. Ok. Correiro. Parece-me super bem. Pessoal, que tal, hein? Muito louco, não é? Ah, fuck, fuck. Tivemos que ir. O L de alma está pronto. Tranquilo. Bora lá ver como é que está o ataque agora. Vimos ter mais alcance e tudo, não é? Ah, bosta. Pá. Ah, e aqui é para saltarmos mais alto. Bem fixe. E olhem lá o background, meu. Que lindo, pá. Que jogo, pá. Fantástico. Quem não viu nos últimos episódios. Vamos arremetar com isto? Ah, não. Aqui vamos ter que fazer alguma coisa. Ah, no último episódio, penso eu. Falei-vos aqui da art direction deste jogo. Ah, o responsável é quem está atualmente responsável pela art direction da Blizzard. Ah, portanto, principalmente vocês podem ver isso no Overwatch. Quem me deu a dica foi o nosso amigo Rui Parreira. Ah, e de facto repara-se claramente aqui, ou melhor, no Overwatch, o dedo deste artista. Ora, vamos ter que usar estas cenas para saltar. Agora vou arremetar com aquela parte toda. Vamos ver o que é que está ali daqui ao lado. Yes. Vamos aqui uma coisita. Ui, vimos caindo. Bora explorar. Olha lá. Oh, 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 oh. Olha aí, oh. O que é aquilo? Um sapo? E aí, vai das cenas. Vai, vamos arremetar com isto. Opá. E aí, dá bué, meu. Inserir o fragmento da pedra. Ainda não temos. Temos que ir apanhar, né? Como é que eu subo ali para cima? Ainda não dá. Pressione. Já, está lá em cima no canto superior esquerdo. Ah, é verdade. É o posicionamento da câmera, pessoal. Eu estou a optar pelo canto superior esquerdo. Em mirror. Porque, de facto... Epá, olha, olha. Não sabia que isto estava para entrar. Porque, de facto, é o mais... Calma aí. O gajo agarra-se ali à cena. Será que se agarra? Push shift. Não, não agarra. Querias. Dá para gravar? Então, bora gravar. O que é que eu estava a dizer? Vou, 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 calma. Ah, o posicionamento da câmera. Eu já tentei meter a meio da imagem. Epá, é pior. É pior. Porque o Ori anda sempre aqui de um lado para o outro. E nós nunca conseguimos, de facto, perceber ao certo. Olha, está ali daquele lado da cena. Nunca conseguimos perceber ao certo quando é que a imagem vai ficar cortada ou não. Portanto, ainda assim, acho que a melhor forma é colocar a imagem, a câmera, do lado esquerdo. Olha bem, sério. Temos ali uma cena daquele lado. Ora lá, primeiro. E pronto, lá vai o Weasel sem reparar que ainda não tem a cena cheia. Bom, ui. Não dá. Pais, não dá. Fuck. Então, cross. Bora, paguei no Ori que ias-te magoando. Portanto, para aqui à partida posso descer e saltar para ali. Já, tranquilo. Já está o fragmento apanhado. Já, podemos ir, então, abrir aquele portal. Bem fixe. Bem fixe. Ui. Calma, que agora enfiámos aqui num buraco, né? Como é que a gente agora vai sair daqui? Não podemos subir. Não é? Não. Então, espera aí. Deixa-me ver onde é que eu estou. Vou ter que descer. Já, vou ter que descer e ir pelo lado direito. Então vá. Bora lá mais um bocadinho, pessoal. Espero que se estejam a divertir. Oh, my God. E a bastida fazendo bosta. Está quieta, senhora aranha. Mas eu fiz-lhe algo mal, companheira. Não, pois não. Então, para que é que me está a atacar? Estes bichos são muito motherfuckers aqui para estes lados. Bom, vamos aproveitar. Olha, farmamos, não é? Apanhar cenas. O Eldown está pronto. Não vou gravar aqui embaixo, se calhar, acho eu. Olha, olha. Ficou preso ali na pedrita. Aqui e tal. Já, é ok. Bora lá. Já, este jogo é mesmo assim. O gajo tem que andar de vez em quando um bocadinho para trás. Fazer cenas diferentes. Voltar a farmar. Tem que ter cuidado com estas macacadas que saem dos gajos. Que se nos acertam, magoam um bocadinho. Portanto, acho que o portal era aqui deste lado. Não era. Este gajo é um bocado mau. Olha aí. Portanto, se calhar aqui grave. Já, vou gravar aqui. Vamos colocar o pedra. O que é que nos deu acesso? Ahá! Ia, brutal. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Muita ficha. E não é só a vastidão desta cena, pessoal. Nós temos que ir aqui para a direita, mas fogo. Oh my God. Ia, lindo, meu. Encontra a árvore de Ginzo. Onde é que ela estará, men? Fó, Onyx. Tão grande este mapa, meu. Fantástico. Bom, bora lá, então. Muita ficha, men. Muito fixe. Portanto, deixem-me lá ver para onde é que eu quero ir. Vou tentar ir para o lado direito. Agora já temos mais informação ali para o lado esquerdo. Ia, mas esta cena é gigante. Curtam lá. Isto aqui, boi é macabro, não é? Ia. Bom, olha, pessoal, fazemos assim. Eu, neste gameplay, agora vou tentar chegar ao lado direito. Digam-me se querem que eu explore isto aqui do lado esquerdo e se calhar fazemos uma live a fazer isso. O que é que me dizem? Acho que é uma boa ideia. Digam-me nos comentários o que é que querem fazer. Mas é uma live para jogar, não é? Para estar a conversar com vocês, porque senão não dá para fazer tudo, não é? A sério, malta, tem sido, as lives, tem sido espetaculares. Espero que vocês estejam, estejam a gostar da forma como estamos a fazê-los. Temos-nos divertido imenso. É óbvio que muitas das vezes não consigo estar sempre a falar com vocês. Espero que compreendam isso. Olá, Mr. Frog. Ué, que nojo és tu? Aparecei a cena do Inside, olhei, cuidado. Ia, bem, a sério? Porra, que ganda nojo, meu. Que bicho macabro. E aí, reparem como o som mudou para uma cena completamente dark. Eu lembro-me que aqui no meio não havia problema. Ah, fuck, isso que já já há. Calma aí. Deixa lá ver. Baixa a Tori. Ha, ha, fixe. Baixa a Tori. Bem. Ai, temos uma pedra. Oh, fuck, 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 baixa a Tori. Eu corro a pedra. Ui, vai ser mesmo à conta. Muito bem. Fiz. Vamos continuar a empurrar a pedrita. Pedrita, vai lá vai, né? Vamos precisar dela para alguma coisa. Bom, acho que vou dar por terminado o episódio aqui, pessoal. O que é que me dizem? Já. Jogo gravado. Já. A partir daqui podemos nos teleportar para outro sítio. Já. É mesmo isto. Vamos só espreitar. Estamos no pântano espinhoso. Podemos nos teleportar para as clareiras submersas. Para o bosque profundo. Já, 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 já. Aí, o pântano espinhoso ainda só está a 5%. Eu, se calhar, vou ficar por aqui. É mesmo. Mas nós, em termos de gameplay, vamos mesmo ficar por aqui. Espero que tenham gostado, pessoal. Logo à tarde, às 5. Não se esqueçam. Until Dawn. Mais um episódio fenomenal. Para mim, o melhor. É pá. Mesmo. Até mesmo no meu lado, acho que estive bem, sinceramente. Moleste e à parte, como diz o outro. Foi muito fixe. O episódio está espetacular. Eu acho que vocês vão adorar. Às 10 da noite, não se esqueçam. Live stream. Como é óbvio. Desta feita com a estreia de CSGO. Vocês tanto pediram CSGO no canal. Pela... Pela primeira vez. No CSGO. É onde eu vou fazer a minha estreia. Nunca joguei CSGO. Joguei uma vez numa conta de um amigo. Na live do Zero. E foi uma cegada do caraças. Olha ali ao fundo a cena. Estão a ver? Ali o triângulo na montanha. Ai, eu é da ficha. Já. 10 da noite. Live stream. CSGO. Conto com vocês. Eu sou o Weasel. Vou me despedir com um grande abraço. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Não se esqueçam de deixar o comentário. E fiquem bem.